Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 116. Tertulinho erra o tiro de propósito e Candoca o desarma. José vai para a casa de Dalmé e Candoca leva Tertulinho embora. José relembra dos momentos com Dalmé. Deodora conta a Tertulinho que sempre soube da traição do marido e pede perdão ao filho. Deodora confronta a Candoca e se faz de vítima na frente de Ismênia. O coronel tenta falar com Tertulinho que finge dormir. Deodora vai atrás de Pajeú. Cira descobre que ela e Anitta trocaram a roupa de Márcio Castro com a de Joel durante o feitiço. Joel revela para Timbó sua preocupação com José. Pajeú se declara para Deodora. O coronel procura José que tenta conter a emoção. Candoca visita José e sorri ao vê-lo dormindo ao lado de Timbó. Tertulinho. Tertulinho. Tertulinho.